Vamos executar essa missão aqui? A missão é o seguinte, Maldi, segundo alvo Ei, tem mais um mal miserável aqui te esperando Vai nas coordenadas do seu GPS e salve os deles mesmos Salvar deles mesmos é matar Matar essa moleque Ah, tá bom, vamos tentar ir lá Vamos pela saída aqui Outra coisa, sair de um cassino é bem difícil, galera Aqui, a saída do cassino Meu carro deve estar aqui na porta, como eu deixei Pedir pro manobrista Ei, manobrista, tá meu carro aí Sai do cassino, claro Precisa de dinheiro pra comprar penthouse 6 milhões, cara, é muito dinheiro Não tem esse dinheiro todo aqui Deixa eu pedir meu carro Meu carro tá O que é meu carro? O que é meu carro tá fazendo lá, cara? Quem deixou meu carro lá? Meu carro tava ali, pô Aqui na porta do carro Alguém ainda tô expedi meu carro e virei meu carro no começo pra baixo, cara Caceta Uma pessoa que não tem o que fazer no carro mesmo Eu vou desviar esse carro Pera aí, já sei Pronto, virei meu carro Desviar, meu carro é resistente De caso de que ele ia tentar entrar aí, eu não deixei porque assomeu Muito bem Vamos lá na alma miserável que ele fala aqui Quem será essa alma miserável? Vamos procurar Alvo Se alguém quiser jogar comigo, fica à vontade Só precisa ter o Discord pra gente poder trocar uma ideia E um microfone bom também E outra coisa Não tem um monte de gente gritando na sala Cachorro, gato, periquito, papagaio, corpo de bombeiro Corpo de bombeiro não tem muito jeito Mas não tem um monte de gente gritando na sala Irmão, periquito, papagaio, tio Aí briga de família Aí o outro que quer comprar o sorvete Grita na sala É um furduço do cacete Dá um favor sem isso também Vixe que você tenha um bom microfone E Discord Aí você pode vir aqui Joga comigo Na boa Tamo junto aí Lá fora isso Não, porque Eu tento jogar Fortnite aqui, cara Mas é uma gritaria Não se encontra É porque eu acho Que o videogame da galera Fica na sala Quando eu era criança Meu videogame ficava na sala Eu só tinha televisão na sala Mas hoje em dia Meu videogame fica no meu escritório Aqui Que é um quarto E eu gosto de fazer umas gravações E a live também aqui Máximo, não, não quero Quero gravar Máximo de silêncio possível Então se você quiser jogar comigo Pode ficar à vontade Mas Essas condições ainda Beleza? Aqui ele tá fora da área Eu entendi Ele me dá uma área Que eu tenho que buscar a pessoa Eu tô me aproximando Da localização do alvo Fica na boa Não, fica parecendo que tá Ó, tá vendo aí A última localização do alvo Quero comprar nada Eu quero saber Cadê a mulher Tá, eu vou para a loção de custos Espera Achei aquela mulher ali Peraí, deixa eu sair daqui Peraí Nem dá Deixa eu sair por aqui Peraí Acho que não dá para quebrar aqui também Peraí Tem que dar a volta Acho que ela tá ali Tem uma pessoa fumando ali Naquele canto Ah, no GTA A pessoa fumando Tem que ir por outro lugar Eu já vou levar Esse pelo Los Santos Espera Pessoa fumando aqui Acho que é essa mulher aqui Caraca A mulher nervosa Caraca Ela vai matar isso sim Tirozinho na perna Resolve Só vem 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 Isso aí Deixa o saco não Vem Vem Mas vamos nesse carro aqui mesmo Que eu já vou pegar E já vou fazer Completar duas missões Numa só Vem Entra aí Tá, como é que eu Dardos Não, 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 não Tá bom Já sei onde eu tenho que levá-la É aqui próximo Só deixa eu dar uma olhada É aqui próximo Depois eu volto e pego esse carro Deixa esse carro aí Vamos lá Vamos levar essa mulher lá Completar essa missão aqui Que tá aqui Me perturbando essa missão Há semanas já Aqui Semana não Exagero Mas uns 4 dias Tá me perturbando Essa missão aqui Vou completar logo Essa mulher Salvar ela dela mesmo Tomou só um tiro na perna Mas dá pra recuperar Não, vai morrer Isso aí que os policiais Tem que fazer Que a galera já atira na cabeça Não, pô Ou no peito Não, atira na perna Ninguém vai morrer Tira na perna Bom Pode morrer Na queda Tira na perna Caiu Bateu a cabeça Morrer Em geral não morre Não Vou pegar uma talha Aqui Caminho aqui Deixa eu pegar Esse atalho Aqui Não Cruzar ali Pro dentro do canteiro Não tô nem aí Só quero levar essa mulher E deixar ela lá Pra ela parar De encher meu saco Toma meu filho Entreguei você Cadê? Vai O que eu vou ganhar? Quero ver quanto Que é a minha recompensa Money Bufunfa Grana Recompensual Foi capturado Não tem money? Dois pau Tá bom Dá pra gastar no cassino De novo Não, não Isso não Vamos lá pegar agora O carro que o cara queria O cara queria um carro Então vamos lá Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Vai ter mais GTA aqui Vai ter muita coisa boa no canal Se inscreva Só vou falar assim Se inscreva e me siga no Twitter Valeu Um abraço Fui Se inscreva e me siga no Twitter Se inscreva e me siga no Twitter E melhorar Hval boil Legenda por Sônia Ruberti